Olá crianças, para quem não me conhece, ele é o Tostor Alessandro. Muito bem, e este daqui é o Bill, meu amigo inseparável de quase todas as horas. Porque o amigo inseparável de todas as horas é Jesus. Muito bem, eu sou o Pastor Alessandro, sou pastor da Escola Adventista, e este daqui é o Bill, aluno da Escola Adventista. Nós estamos passando por aqui para falar para vocês que nós estamos com muita saudade da escola. Eu tenho saudade dos amigos, dos professores, das atividades. E você, Bill, tem saudade também? Sim, eu tenho saudade do lanche da tia da cantina. Ah, tá vendo? O Bill também tem saudade, tá vendo? Mas veja, este movimento que está acontecendo no Brasil, para que todos possam ficar em casa, é um movimento importante porque é um meio de combater a proliferação desse vírus que tem assolado a humanidade. Ah, se eu pego esse vírus, se eu pego esse vírus, eu vou dar uma de direita, pá, esquerda, pá, pum, tá. Bill, calma. O que está acontecendo? Se eu pego esse vírus, eu ia dar um fim nesse vírus. Não, Bill, mas a melhor maneira de colocar um fim nesse vírus não é pegando o vírus, mas é ficando em casa, quieto, escondido, para que o vírus, para que eu não seja infectado e não infecte ninguém com o vírus. Você está entendendo? Então, a melhor maneira de darmos um golpe certeiro no vírus é ficando em casa. Ah, então eu vou dar um golpe nesse vírus. Onde você está indo, Bill? Eu estou indo me esconder. Não precisa se esconder assim. Você já está escondido aqui dentro de casa. Mas ele está me vendo pelo vídeo. Não, Bill, pelo vídeo não tem problema. Aliás, eu, você, nós estaremos aqui todos os dias enviando um vídeo para os nossos coleguinhas. Certo? Aliás, eu já quero aproveitar e dizer para os nossos coleguinhas, a escola adventista não fechou as portas para você. A escola adventista fechou as portas para o coronavírus. Para que tudo isso possa acabar o mais rápido possível. Certo? E aí, Bill, eu e você estaremos aqui todos os dias para enviar um vídeo para os nossos coleguinhas. Ok? Você topa? Sim! Ótimo! E nós podemos começar hoje com um vídeo. O que você acha? Eu acho ótimo! Então, vamos lá. Eu quero aproveitar e ler um texto que está aqui na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, no verso 1, verso 6 e o verso 7. Diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Aí o verso 6. Cuspiu Jesus na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Depois disse, vai, lava-te no tanque de siloé. Ele foi, lavou e voltou enxergando. Nossa! Jesus curou um cego usando coisas simples. Muito bem. Jesus usou coisas simples para curar. Olha, ele usou terra? Sim! Usou saliva? Sim! E usou água? Sim! Exato! Então, são coisas simples que Jesus usou para devolver a visão para um cego. E você sabia, Bill, que hoje Jesus pode usar coisas simples para salvar a humanidade? Como, por exemplo, lavar as mãos, ficar em casa. Isto são meios que nós podemos usar para impedir a proliferação desse vírus. Percebe? Ah, que interessante, pastor! Muito bem. E Jesus também pode usar coisas simples para fortalecer a nossa fé. Hoje, por exemplo, oração, estudo da Bíblia. Aí eu digo para você, aluno, não espere o culto da escola, não espere o culto da igreja. Pegue a tua Bíblia todos os dias, leia, ore, fale com Deus, para que a tua fé possa ser fortalecida e que Jesus possa salvar a tua vida. Faça isso. Muito bem, Bill. Este é um ótimo conselho. Quando fazemos coisas simples, Jesus nos salva através de coisas simples. Pastor, ore por nós. Sim, eu vou orar. Vamos fechar os olhos. Eterno Deus maravilhoso Pai, obrigado por tudo. Nesse momento pedimos o teu socorro. Nos ajude. Livra-nos de todo o mal. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eda, chegou o momento nós esterado agora das atividades com a tia Ayane. Queridos pais ou responsáveis, eu sou Ayane Cordeiro, professora da Rede Adventista da União Nordeste. Estarei esses dias tutoriando as aulas para a educação infantil e o primeiro ano fundamental. As aulas serão temáticas e interdisciplinares. Então, vocês receberão a sequência didática. E nós contamos com a parceria de vocês para juntos passarem esses dias da melhor maneira possível. Olá, meus amores. Tudo bem? Aqui é a tia Ayane. E nós vamos juntos passar esses dias que estão sendo bem diferentes, né? As nossas aulas agora serão aqui, juntinhos, eu e você. Vocês aí em casa, eu aqui na minha casa. Mas nós juntos temos muita coisa para aprender. Sua família recebeu essa rotina que você pode imprimir, cortar e colocar na porta do seu guarda-roupa. Onde você pode preencher todo o seu dia com várias atividades legais. Uma das atividades que nós vamos começar hoje são as nossas aulas. E o tema dessa semana é sobre a água. Vocês estão vendo aqui o nosso cenário? Cheio de coisas com água. Tem água aqui para todos os lagos. Nós temos água no nosso planeta. Nós temos água na torneira. Temos água na nossa garrafa. Não é? A água é muito necessária para a nossa vida. Mas também eu gostaria que vocês prestassem atenção neste desenho aqui. Este desenho, ele mostra os cômodos de uma casa. Mas tia, o que é cômodo? Cômodo são as partes da casa. As partes da sua casa. Então, quais são elas? Nós temos a sala, temos o banheiro, temos o quarto e a cozinha. E outros cômodos também. Cada casa tem o seu desenho diferente, né? Mas me diga uma coisa. Aonde tem água nestes cômodos da sua casa? Onde tem água? Será que nós temos água na sala? Lá na sua sala tem uma torneira com água? Não, tia. Não tem água na minha sala. Tem água no quarto? Só no quarto onde fica a sua cama tem água? Onde mais eu posso encontrar água? Ah, e aqui no banheiro? No banheiro tem água? Tem. O que nós... Para que nós usamos a água do banheiro? Nós usamos água para tomar banho, usamos para lavar as nossas mãos, usamos para escovar os dentes, para dar descarga no vaso. Nós também usamos essa água. Que outra parte da casa nós utilizamos que tem água? Na cozinha. A cozinha também lá nós preparamos os alimentos, nós lavamos a louça. Então, várias coisas nós utilizamos a água e precisamos dela para viver. Imagina no mundo que não tivesse água, como seria difícil? Seria muito difícil, não é mesmo? E nós temos agora uma atividade para você já realizar com sua família. Você vai passear pela sua casa, fazendo um vídeo, filmando as partes da sua casa e os locais onde tem água e falando sobre o uso dessa água. Para que serve a água nesses ambientes? Lá no banheiro você pode lavar as suas mãos e mostrar para que serve. Então, você vai enviar esse vídeo para um parente seu. Pode ser a vovó, pode ser o titio, a pedia, alguém que você envia. Ou então, também você pode postar nas redes sociais e marcar a escola. Para que a gente acompanhe essa experiência que você realizou com a sua família. Tá certo? Vou esperar para ver muitas atividades que vocês realizaram, ok? Também, nós estamos trabalhando com o tema água e eu trouxe aqui para vocês a palavra água. Eu sei que vocês estão aprendendo, conhecendo as letrinhas ainda, mas com que letra a gente começa a palavra água? Que letra é essa? Água. É a letra A, não é verdade? Com quantas letrinhas nós precisamos para formar a palavra água? Eu vou pegar alguns lápis aqui emprestados, para a gente colocar aqui um lápis para cada letrinha. Vamos ver quantos lápis nós precisamos? Então, lápis um, depois dois, depois três e depois quatro. Quatro, quatro lápis nós precisamos. Então, nós temos quantas letrinhas? Quatro letrinhas na palavra água. Meus amores, vocês têm outras atividades que os papais receberam para vocês realizarem para esta aula. Vocês podem pegar uma folhinha de papel em branco e desenhar e realizar as atividades que foram propostas aqui para vocês. Peça a um adulto para colocar a data e aí você vai juntar todas essas atividades, formar uma pastinha. E quando nós voltarmos às aulas, voltarmos para a escola, você vai apresentar para a sua professora todas as atividades que foram realizadas durante esses dias que nós estamos afastados. Tá ok? Um abraço para vocês. Fica com Deus e amanhã nós continuaremos. Fica com Deus e amanhã nós continuamos.